E o meu filho de 15 anos, às vezes tem essas ideias idiotas, babacas, imaturas, meia dúzia de saco de feijão e levar pro outro lado e tirar foto sentado em munição e falar, olha, eu estive na guerra pra tentar ganhar voto, fazer papel de idiota, pra ir na Ucrânia ter a atitude de moleque. Jogou a carreira dele política no lixo por causa de um comentário babaca e de uma geração cheia de mimimi, tudo vira polêmica, lacração, e agora eu vou fazer isso e aquilo e na verdade aquilo ali é tudo uma pirotecnia. Tudo bom, pessoal? Muita gente pedindo pra eu fazer um vídeo comentando sobre essa questão do Arthur, do Val, do Mamãe Falei, dizendo que eu não queria participar disso, eu não queria dar minha opinião sobre isso, porque eu costumo ter uma opinião muito objetiva, né? Eu acho que assim, a gente já vive numa sociedade, mais no Brasil principalmente, com essa questão do mimimi, né? As pessoas tudo polarizam, tudo criticam, tudo levam pro lado político da situação e a gente, qualquer coisa que se falhe, ela é deturpada e ela é colocada de uma forma extremamente desviando, realmente, o verdadeiro sentido daquela pessoa, daquela figura pública ou daquela palavra de representação pública que aquela pessoa possa ter. Vídeo, o que eu comentei pra vocês com relação ao Monarque, né? A gente teve aí essa fala do Monarque e agora eu tô vendo o próprio canal e outras pessoas falando, não, volta, Monarque! Como se ele fosse um exemplo de pessoa dentro da sociedade pra colocar. Eu já expliquei aqui pra vocês, né? Eu acho que nós estamos num momento de uma sociedade, de uma geração que tem se tornado cada vez mais fraca emocionalmente. A gente, qualquer coisa machuca, qualquer coisa magoa, qualquer coisa traz aí sentimentos de, ah, não, agora a gente não, vamos repudiar esse tipo de situação. E na minha época, eu tenho 47 anos, na minha época isso era, pô, para com frescura, né? Vida que segue, vamos trabalhar e é isso que vai pagar conta, essa é a realidade, né? Então a gente vê muita coisa esquisita. Mas eu quero falar pra vocês com relação ao Arthur, ele fez, todo mundo já viu isso, né? Com certeza, já viram a idiotice dos vídeos dele, a idiotice dos áudios dele, perdão, a forma com que ele se postou e tudo mais. Mas o Arthur tem 30 anos, né? E a gente vai, vamos abrir essa história aí, né? Tem a grande maioria do pessoal do NBL, é pessoal abaixo aí dos 30 anos. Kim, por exemplo, né? Eu já falei isso aqui outras vezes. Pra mim, o Kim, ele é um jovem imaturo que, em razão do estudo dele aí e da experiência de vida que ele tem, eu acho que ele ainda tem muito pra aprender, pra poder falar e bater de frente com as coisas que ele mesmo se coloca ali na própria situação. E o movimento que se criou através do NBL, ele é muito bonito na filosofia, mas gerenciado por pessoas imaturas. Pessoas que são de uma geração que é essa geração de, como o próprio Arthur fala, ah, vamos pra balada, vamos olhar a mulher na fila da balada, vamos olhar a mulher na... Exatamente a mesma coisa que ele se colocou dessa forma. Que era coisa que nós fazíamos com 20 anos, né? Com 30 não cabia mais isso. Talvez até com 25 já não cabia mais isso. Porque eu tinha que trabalhar, estudar, focar no meu trabalho, focar no meu estudo, senão eu não pagava as contas da minha casa. Então, são diferenças de gerações e maturidade e que isso me preocupa muito, porque é justamente essas pessoas que hoje estão querendo se candidatar a cargos públicos altos pra representar você, pra me representar. Mas eu quero agradecer muito ao Arthur. De verdade, sem hipocrisia nenhuma, eu quero agradecer muito ao Arthur. Porque essa... Eu tenho um filho de 15 anos e o meu filho de 15 anos, às vezes, tem essas ideias idiotas, bobas, babacas, imaturas, que eu tento corrigir sempre. Você como pai, você como mãe, tem obrigação de gerenciar isso no seu filho. Porque senão ele vira isso aí, ó, que vocês viram, né? Com 30 anos, indo pra Ucrânia pra criar aquela imagem de, ó meu Deus, eu fui pra guerra, pro conflito, eu fui lá ver o que tava acontecendo. Na verdade não foi. Foi pegar meia dúzia de saco de feijão e levar pro outro lado e tirar foto sentada em munição. E falar, olha, eu estive na guerra pra tentar ganhar voto. Essa é a realidade. Ele gastou da pior forma possível o dinheiro dele, imagino que seja o dinheiro dele, ele não usou dinheiro público pra isso, pra ir lá e fazer papel de idiota, né? Essa foi a realidade. Gastou um dinheiro no momento onde o Brasil precisava muito mais de atitudes de homem pra ir na Ucrânia ter atitude de moleque. Foi isso que aconteceu. E isso serve muito bacana pra gente usar como exemplo. Eu, pelo menos, tenho usado bastante isso com o meu filho, né? Eu coloquei o áudio dele inteiro pra meu filho escutar. Até meu filho de 15 anos falou, nossa, pai, queimou o filme dele, hein? Então, pra vocês terem ideia do que é a diferença de criação aí, né? E isso fez com que eu, muitas vezes, falasse, filho, olha, 30 anos, você hoje, tendo atitude com 15 anos de moleque, se você continuar se permitindo essas atitudes de moleque, com 30 anos você vai ser isso aí, ó. Você vai fazer esse tipo de idiotice e vai jogar a sua carreira no lixo, né? Ele escolheu uma carreira política. Meu filho nem pensa nisso, né? Eu espero que nem pense também. Mas ele jogou a carreira dele política no lixo por causa de um comentário babaca, idiota, besta, né? Quem vai pra guerra pra olhar a fila de mulher, né? Obviamente ele saiu do Brasil com essa intenção. Obviamente ele saiu com, poxa, meu Deus, eu vou lá pro... Como é que é o nome que eles chamaram? Ah, é tur de blonde, alguma coisa nesse sentido. Só um babaca, moleque, imaturo, pensa num negócio desse. Eu acho que nem com 18 anos eu pensaria numa situação dessa. Quando eu vim a primeira vez pros Estados Unidos pra estudar, com 23 anos, eu... A única coisa que eu pensava era me formar, me graduar, pegar minha especialização pra voltar pro Brasil pro meu pai não ficar bravo comigo de ter jogado dinheiro fora. Essa foi a realidade. Essa era a minha consciência, né? Poxa, o quanto está se gastando pra eu estar aqui. E ele vai pra Ucrânia pra aparecer, pra entregar meia dúzia de saco de feijão. Fala, olha, nós voltamos a pé de uma cidade até a fronteira com a Polônia porque eu quis dar o meu lugar no carro pra um refugiado. Ele tem a casa dele no Brasil, ele saiu voluntariamente. O refugiado está saindo da casa dele porque estão jogando bombas na casa dele, explodindo tudo que essa pessoa tinha. Então, é o tipo de imaturidade que não consigo absorver isso na minha cabeça. E o que mais me preocupa é a situação de que esta é a geração que agora está querendo entrar na política pra representar você. E essas pessoas estão tendo votos. Essas pessoas estão sendo votadas. Muito bacana a atitude do Arthur de falar, olha, poxa, eu não quero carro público, eu não quero benefício de terno, desse tipo de coisa, eu estou abrindo mão de benefícios públicos. Muito legal, mas na verdade essa é a obrigação de todos os demais políticos que não fazem. Então, como o meu pai dizia pra mim, você tirar nota alta na escola é uma obrigação sua, não é um favor que você está fazendo pra mim. Isso é o que a gente deveria esperar dos nossos políticos. Então, aquela história do Maluf, rouba mais faz, que eu ouvi muito em São Paulo, é uma grande hipocrisia, porque nós estamos aceitando as migalhas em troca de algo que já era obrigação dele. E isso deveria ser obrigação de todo político. Então, o que me preocupa muito é que nós estamos numa velha política, onde os políticos a gente sabe quais são as consequências dele, quais são os objetivos dele. Estamos substituindo esses velhos políticos pelos novos políticos, que talvez não tenham alguns dos vícios, mas que talvez tenham vícios ainda piores do que eles. Como essa grande idiotice da imaturidade e de uma geração cheia de mimimi, tudo vira polêmica, lacração, e agora eu vou fazer isso e aquilo, e na verdade aquilo ali é tudo uma pirotecnia. Eu acho que se você quer realmente ir pra guerra, quer ir ajudar a Ucrânia, quer ir fazer alguma coisa nesse sentido, vai lá, segura num fuzil, vai trocar tiro, vai lá realmente defender a casa de alguém, vai defender realmente a família de alguém, vai realmente agir nesse sentido. Agora, falar que carregou meia dúzia de saco de feijão e que foi pra guerra pra ajudar a Ucrânia por 4, 5 dias é uma grande hipocrisia, é uma grande imaturidade pra simplesmente ganhar views, likes e de repente se candidatar a alguma coisa e falar essas besteiras que se falaram nas redes sociais. Essa é a minha opinião, deixa aqui o seu comentário, o que você acha sobre isso e eu vou pedir pra vocês uma outra situação. Eu devo postar nos próximos dias aqui uma entrevista que eu fiz num congresso da Ordem, da UAB, uma das pouquíssimas entrevistas na minha vida que me surpreenderam e que mexeram emocionalmente comigo, que foi a entrevista com um cidadão ucraniano, onde do começo ao fim da entrevista vocês vão ver, ela já está no site da UAB, mas eu quero trazer aqui ela compactada pra vocês assistirem, eu vou postar aqui talvez amanhã ou depois, a entrevista com ele, a forma com que ele descreve o que realmente está acontecendo dentro da Ucrânia desde a época da separação com a União Soviética. Como é o povo ucraniano, como eles estão enxergando essa situação, como começou esse conflito, qual é a razão desse conflito e como realmente as pessoas vivem naquela região. As pessoas acham que a Rússia é um país extremamente rico, milionário. Eu já contei isso aqui pra vocês quando estive em Moscou, se você sai 50 quilômetros da capital, é outro país, é outro mundo inclusive, porque é totalmente diferente. É uma pobreza absurda, as pessoas realmente passam fome, passam frio, elas comem dia sim, dia não, então é realmente uma questão muito, uma questão social muito complicada, o mesmo acontece na China. E quando ele conta isso, e ele é filho de Russo, ele trazendo essas informações, vocês veem nos olhos dele, que os olhos dele se enchem de lágrimas várias vezes, uma vez ele até se afasta da câmera assim, porque começa a escorrer lágrima e ele não consegue falar, de descrever como as coisas realmente acontecem lá. E foi uma das melhores entrevistas, porque na questão interna minha, na questão emocional minha, de como ser humano, isso mexe muito com a gente e faz a gente refletir e ser muito grato pelas coisas que a gente tem. E a gente começa a enxergar dentro do nosso país que os problemas que nós temos são muito pequenos perto do problema que eles têm, né? E que talvez o nosso problema tenha uma solução muito mais fácil do que a solução dentro do país deles. Então eu vou trazer esse vídeo aqui, peço a vocês que percam ali 15, 20 minutos assistindo, porque realmente é uma lição de vida o que ele fez, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Deixa aqui embaixo o seu comentário, muita gente pediu para eu comentar sobre essa questão do Arthur, deixa aqui embaixo o que vocês acham dessa situação toda. Lógico, lembra, respeito a... eu sempre peço respeito nos comentários, não quer dizer que você não possa discordar, você pode discordar, mas obviamente com respeito também, sem palavrões, porque senão eu deleto, não é o tipo de perfil que eu quero no meu canal, mas deixa aqui o seu comentário para pelo menos as pessoas entenderem como a gente enxerga a política brasileira. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.